Olá, pessoal! Começamos aqui a revisão de ciências do sétimo ano e a gente tem essa listinha para resolver com vocês. A questão aqui a gente falou sobre a cadeia de alimentação de alguns animais. Então, formem uma cadeia alimentar em cada grupo de seres vivos, unidos com os céus. Então, a gente tem que fazer uma ordem aqui para trocar cada um desses animais aqui. Como os produtores são sempre seres vivos autotrópicos, ou seja, produtos do seu próprio nome, a gente vai começar pelo miro. O miro, nesse caso, vai ser o nosso produtor. Logo em seguida, a gente vai ter um consumidor, nesse caso, um consumidor primário. A gente vai ter um consumidor primário para o pom que vai se alimentar do miro. Em seguida, o gato vai ser um consumidor secundário, porque ele vai se alimentar do pom. E, por último, a gente tem os pulos, que são decompositores. A nossa ordem fica a seguinte. O produtor vai ser o alimento do consumidor primário e vai ser o alimento do consumidor secundário. e o nosso decompositor, ele vai se alimentar de todos esses seres vivos da cadeia de organização. Letra B. Novamente, a gente tem aqui a sequência. Não sei se tem mais espaço para resolver, mas a gente vai dar um dentinho. No caso, a folha seria o nosso produtor. Novamente, é sempre o ser vivo que faz patrocínpese do seu próprio alimento. Logo em seguida, a gente tem o inseto, que é completamente herbívoro e se alimenta necessariamente da folha para poder se viver. No caso, é o consumidor primário. O tico-tico é uma ave que se alimenta do inseto, nesse caso. Ele pode ser considerado consumidor secundário. Nesse caso, o tico-tico também pode se alimentar de alguns vegetais. Seria também o mesmo. E temos a cobra, que seria o nosso consumidor terciário. E, por último, os detrutívoros. Esses animais detrutívoros são semelhantes no caso dos fungos. Eles vão se alimentar da carniça do resto de animais mortos durante esse processo. que eu posso considerar como um consumidor vacinário, mas não chega a ser um decompositor. Porque ainda tem a possibilidade de existir um decompositor que possa ser digerido. Letra C. Novamente, a alga, como sendo vegetal, que produz, na verdade não vegetal, mas faz fotossíntese. Automaticamente, ele é um inseto produtor. Em seguida, a gente tem o peixe, que seria o hidralga, que seria um consumidor primário. A garivota, que é um consumidor secundário. E os fundos, os notos, de um produtor. Vai seguir a mesma ordem dessa cadeia de alimentação aqui. E, por último, a gente tem o capim como um consumidor. A zebra como consumidor primário, por ser um animal herbívoro, se alimenta de vegetais. O leão é um animal carnívoro, por isso se alimenta da zebra, que é um consumidor secundário. E o nosso decompositor, nesse caso, é um parqueiro. Segunda questão, a ecologia é uma parte da biologia que estuda as relações dos organismos com o meio que os cercam. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tal como o solo, a água, a temperatura e o idade. Essas partes não vivas são chamadas de fatores abióticos. A gente fala de fatores abióticos, são todas essas situações que compõem o ambiente. E são formados por seres nativos. Fatores abióticos, fatores bióticos, que seriam os seres vivos. E o conjunto desses fatores bióticos e abióticos formariam um ecossistema. Segundo a terceira questão, a gente tem aqui uma organização desses níveis do ecossistema. observa as alternativas abaixo e marca aquela que apresenta a ordem correta dos níveis de humanização e ecologia, do grupo mais restrito para o mais amplo. Então, o grupo mais restrito seria a nossa população, que é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Então, a gente pode ter uma letra A, eu também. E apenas essa. Não a gente fala comunidade não, né? Essa ordem e nem biosfera. A biosfera seria a última etapa, a parte mais ampla desse ramo da ecologia. Um conjunto de populações, de espécies vivos, que entram no meio de várias comunidades. Outros, um meio biótico, que é o máximo de um sistema. Um conjunto de várias comunidades. A biosfera. Quarta questão. Considera as fases abaixo. Um conjunto de indivíduos de uma espécie, de uma mesma espécie, que ocorre em uma mesma área e o mesmo intervalo de tempo, é chamado de população. Dois, todas as populações que ocorrem dentro de uma área formam uma comunidade. E o conjunto de todos os ecossistemas da Terra seria a biosfera. Nessa ordem, um, dois e três, referem-se respectivamente às definições população, comunidade e biosfera. Seja assim, a resposta correta seria a letra de população, comunidade e biosfera. Quinta questão. Então, sabemos que em uma cadeia alimentar todos os seres autotróficos, ou seja, os que produzem seu próprio alimento, são denominados de produtores. Número um, são os produtores. Já os organismos heterótropos, ou seja, os que não conseguem produzir seu próprio alimento, podem ser consumidores e, ou no caso, decompositores. Então, a ordem seria produtores, consumidores e decompositores. Sexta questão. Então, sabemos que em um ecossistema, os diversos organismos existem, resistentes, podem ocupar diferentes níveis tróficos. Níveis tróficos são as ordens da cadeia alimentação. Imaginem as seguintes situações e marquem a alternativa que indica corretamente o nível próprio que o homem ocupa em cada cadeia alimentar. A gente olha aqui, a gente tem o capim que é um produtor, junto com as algas. Em seguida, a gente tem o consumidor primário e o consumidor secundário. Nesse nível aqui, a gente tem o caramudo como o consumidor primário, que são as algas. O consumidor secundário seria o peixe e o proteciário seria o homem. A gente tem duas condições aqui, onde o homem tem diferentes níveis tróficos. A resposta correta seria a letra B. A gente fala que em um, o homem é o consumidor secundário e em dois, é o consumidor especial. Última questão. Explique a diferença entre lixo ecológico e habitat. Então, no habitat, a gente tem uma definição do local onde esse ser vivo vive. A gente tem uma noção do que tem no habitat dele, como é o formado. O nicho ecológico dá a entender sobre o modo de vida desse animal. Então, a gente vai falar sobre a alimentação, vai falar sobre a interação com outros animais e a relação deles em cadeia e alimentação. Ok? Então, o habitat sempre fala do local onde ele vive e o nicho é como ele vive, qual o modo de vida dele naquele habitat. A gente encerra essa aula por aqui. Até a próxima e boa prova com vocês. Tchau. 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 Tchau.